Oi pessoal, tudo bem? Aqui no meu conhecimento sou Tata Gulusi, eu sou mãe dos B's, o Bernardo de 10 anos e a Bela de 2 anos e 2 meses. Acabou de sair do desfraude, então eu quero contar pra vocês toda a minha experiência que deu muito certo. Então este é o vídeo do desfraude que deu certo. O primeiro ponto que eu tenho pra passar pra você é que a criança tem o momento dela de desfraudar, então a sua ansiedade com certeza vai atrapalhar nesta fase, nesse momento que é um momento delicado, porque são novas sensações que a criança vai sentir, é uma nova experiência com certeza. Até agora ela foi muito prática pra ela, ela sentia aquela vontade que ela nem se dava conta que estava sentindo e soltava ali, se incomodava, a mãe limpava, então foi um processo natural durante pelo menos 2 anos na maioria das vezes que do nada ela está assustada com esse novo momento. Então se a mãe estiver muito ansiosa e sem paciência, não é o momento da gente fazer isso com a criança, porque quão mais tranquila ela estiver, mais fácil vai ser o desfraude acontecer. Geralmente, numa média, em uma semana o desfraude já foi implementado, claro que tem seus escapes, e em um mês não há mais escapes. Na minha experiência, eu tirei a fralda da minha filha e ela não fez mais xixi durante a noite nenhuma vez, ela não fez xixi durante passeios nenhuma vez. Em casa ela teve alguns escapes, mas isso não durou nem duas semanas. E hoje, não, que ela já tem 2 anos e 2 meses, está completamente feito o nosso desfraude aqui em casa. Começou com 2 anos e 1 mês, e agora com 2 anos e 2 meses está ok. Mas eu preciso começar lá pra quando ela estava com 1 ano e 11 meses, prestes a fazer 2 anos, já comecei a ficar na minha cabeça. Tem que desfrauder ela, tá na hora. O Bernardo desfraudei com 2 anos, então ela vai ser igual. Nenhuma criança é igual a outra, a gente já cansou de ouvir, só que a gente, mãe, de segundo filho, a gente não aprende. A gente acha que vai ser o mesmo molde, a mesma forma, então vai dar certo igualzinho. Não, não é. O Bernardo foi muito simples do meu filho, o dia que ele fez 2 anos eu falei, Bê, não tem mais fralda, tá bom? Tá bom. Primeiro ponto do desfraude, a criança tem que estar pronta. Segundo ponto, tenha paciência. Terceiro ponto, converse muito, verbalize muito. As crianças, elas entendem muito mais do que a gente imagina. A primeira coisa que eu preciso contar pra vocês é que não foi nada programado. Como eu falei, quando ela tinha 1 ano e 11 meses, eu falei, vamos fazer outro desfraude. Deu super errado, ela fez xixi na calça todas as vezes. Ela ficou super incomodada com aquilo, ela odiou, foi uma experiência muito negativa. Aí eu desencanei, falei, não, ela não tá pronta. Eu esqueci isso, ficou normal. Só que desde então, eu comecei a verbalizar muito mais. Assim, filha, você quer fazer xixi? Você quer fazer cocô? Vamos no banheiro? Ela tinha medo, aquele pavor que as crianças têm de privado. Lógico, é uma coisa nova. Então, todas as vezes que eu ia, ele vai falar comigo e coloca ela no meu colo, muitas vezes. Quer fazer? Você quer fazer também? Vamos tirar a fralda? Vamos fazer com a mamãe? Não, 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 não. Então, tá bom. Mas sempre eu ficava falando pra ela, olha, quando você quiser fazer xixi ou cocô, você avisa a mamãe? Vamos na privada? Assim, o dia inteiro. Isso começou a ficar na cabeça dela. Até que acabou a fralda aqui de casa. Eu fui me dar conta à noite, 11 da noite. Eu deixo fralda em vários lugares, assim, no quarto dela, no meu quarto e na sala. E aí, dessa vez, eu fui pegar na sala, não tinha, deve ter no meu quarto. Fui pegar, não tinha, e falei, ai, meu Deus do céu, não tem mais fralda em casa. Era noite, eu sou sozinha com as duas crianças, pra quem não me conhece. Falei, como é que eu vou sair com essas duas crianças à noite, meu filho pra caçar a fralda? Aí, chamei ela, falei, você tá sem fralda? Se você fizer xixi e cocô, você vai se sujar inteira. Você quer? Ela falei, então vamos na privada fazer? Aí, gente, eu não fazia. Eu não fazia. Ok. Aí, ela fez na sala, na roupa, nela, né? Aí, eu, poxa filha, você vai ficar molhada, não é super chato? Você tem que fazer na privada. Vamos na privada fazer. Agora, vamos limpar o chão. Daí, eu fui com ela, peguei o pano, nós duas limpamos o chão. Deu hora de dormir, coloquei ela pra dormir na cama e ela acordou seca. E todo mundo fala assim pra mim, nossa, mas meu filho com certeza não vai acordar seca, porque toda troca de manhã a fralda tá lotada. Ela também era lotada. E ela não fez. Aí, eu falei assim, eu acho que não vou mais comprar fralda. Aí, deu dia seguinte, eu não comprei fralda. E comecei a falar muito com ela. Eu tenho aqui em casa um assento inflável. Então, como próximo ponto, eu acho muito bacana que a criança participe das compras dessa nova fase. Então, que ela participe da compra da calcinha e da cueca e que ela participe da compra do assento. Faz de você. Comprar um redutor de assento, um assento com escadinha, um piniquinho. Eu quis ir direto pro assento. Não quis fazer uma fase no pinico pra depois ir pra privada. Mas foi uma particularidade minha. Veja você, com a sua criança, qual vai ser a melhor opção. E tem inúmeras opções. E é um passeio super legal. Eu tava nos Estados Unidos com a Bela faz quatro meses e a gente achou esse assento aqui, ó. Ele é um assento inflável. Parece uma boia. O que ela adora. Porque ela adora boia. Comprei esse na Macro Baby lá de Orlando. E aí tem essas alças. Quando eu falo pra ela, Bela faz força. Daí ela segura aqui e finge que tá fazendo força. É muito, muito, muito legal esse assento. Participou comigo da compra. Então, ela já começa a entender. Ah, então eu vou querer usar meu novo assento. Eu não gosto de usar coisa nova. Então, a criança vai querer ir, sabe? Mas mesmo com o assento, ela tinha receito pra privada. Eu fui muito com ela. Uma dica minha, que eu nunca vi em lugar nenhum, é você sentar na privada e colocar a criança tipo no seu meio, assim, sabe? Funcionou muito comigo. Ela começou a fazer xixi de cocô pelas primeiras vezes na privada, quando eu fazia dessa forma. Isso é super esquisito, mas eu acho que como primeira vez, a criança, ela tem tanta segurança em você. Então, quando você tá por perto, ela tem certeza que tudo vai dar certo. Eu sentei na privada, aí eu coloquei ela no meu meio e falei, vai, vamos fazer xixi juntas. Vamos fazer força. Você sabe como lidar com o seu filho? Ela fez. Minha próxima dica é, não faça festa quando a criança fizer xixi ou cocô. Claro que vai de criança pra criança, mas comigo, eu vi que ela se assustou. Primeira vez que ela fez, uau! Eu dei um grito. Ela se assustou, ela parou, não mamãe, não tô, porque ela é muito geniosa. Por isso que eu falei que depende de criança pra criança. A criança é que vai adorar que você faça festa. Ela ficou muito retraída, sabe? Ela ficou super, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? O que minha mãe tá fazendo? Nunca mais quero fazer isso. Nunca mais quero essa festa. Eu acho muito mais fácil a criança fazer e você festejar por dentro. Muito bem, muito bem. É isso aí, é isso aí que você tem que fazer. Essa sensação, como você sente isso, solta. Sabe, assim, conversando. Aí eu faço um high five com ela. O que aconteceu aqui em casa também? Que ela fazia essas vezes na privada e muitos escapes no chão. Mas elas não sabem que aquela sensação significa vontade de ir ao banheiro. Então é muito confuso. Então todos esses escapes, não brigue, claro. Não deixe de castigo, obviamente. Não bata. Mas você tem que conversar com uma cara mais fechada. Pra criança entender que aquilo é errado. O que ela pode fazer pra não fazer aquilo. Porque aqui em casa, o que funciona muito comigo na minha educação, eu nunca bati, nunca gritei, nunca pus de castigo. É a minha face que muda. E meus filhos detestam a minha cara séria. Porque eu sou muito brincalhona com eles. Então isso é o maior castigo que eles poderiam ter. Quando eu me fecho e falo, tá muito errado fazer isso. Sabe, claro que não no caso do xixi, no escape. Porque não tá errado, ela não sabe. Mas quando ela faz, eu falo, poxa filha, já conversei com você. Essa é a vontade que você tá sentindo. É a vontade de ir no banheiro, a mamãe te leva. Mas como próxima dica, aí a gente levar muito a criança no banheiro. Por isso que é muito mais fácil pras crianças que já estão no colégio, a gente começar no final de semana. Então eu comecei com a Bela num sábado. Como eu falei pra vocês, foi sem querer, por causa da fralda que tinha acabado. Eu levei muito a Bela no banheiro. Muito, assim. Eu coloquei pra despertar. A cada 20 minutos eu tinha que levá-la no banheiro. Claro que na maioria das vezes ela não fez nada. Mas muitas vezes ela fez. E ela começou a entender. Se vai e vem, a criança entende que ela tem que soltar, que sai, que segura. Uma dica muito importante é não fique encarando a criança enquanto ela está na privada. Gente, eu fiquei esperando que eu ficava assim pra Bela, ó. Você imagina alguém te encarando quando você está na privada? Que agonia que deve ser? Até que ela, a minha filha, de dois anos, falou Mamãe, não pode... Ela me falou, ela verbalizou, não pode ficar me olhando. Aí eu me toquei e falei Gente, e as crianças que não sabem falar ainda, que não entenderam o que isso está irritando, sabe? Então essa dica eu acho muito preciosa. A hora que eu virei de costas, ela fez o xixi dela. Então não encaremos as crianças. A próxima, há muitas controvérsias sobre recompensar a criança quando ela faz algo que ela tem que fazer. Eu geralmente não recompenso pras coisas óbvias, mas no caso do desfraude, eu comecei a recompensar a Bela. Eu tenho aqui em casa uns corações de pedrinha. Estão vendo? São umas pedras de coração que a Bela ama. Certo dia, tava tudo em cima da mesa, eu recolhi todos e falei Você quer? Então cada vez que você fizer xixi e cocô na privada, você vai ganhar uma pedrinha dessa. Pois ela começou a pedir xixi e cocô o dia inteiro. Porque ela queria muito ganhar. Até ela entender que aqui ela teria uma vontade, que não era só sentar na privada. Comigo funcionou. Aí ela foi pro colégio. No colégio também eles fazem o sistema de desfraude, começam a levar sem parar no banheiro. Mas me falaram, tá linda, não tá funcionando. Ela não tá fazendo xixi nenhuma vez na privada. Aí eu falei do meu sistema de recompensas. Aí elas, ah, legal. Só que no retorno dela pra casa, a professora falou assim A gente não pode ficar doendo essa pedrinha porque todas as crianças querem. Então a gente vai começar a desenhar um coração na mão da Bela. Gente, foi a melhor coisa. Hoje em dia a Bela pede um coração na mão, eu só faço se ela vai no banheiro. Mais uma vez eu vou repetir aqui. Não é bacana em nada na vida a gente ficar recompensando se a pessoa, a criança faz algo que ela deve fazer. Mas eu acho que essa fase é tão delicada, sabe? E ela ficou tão feliz e funcionou muito. Hoje em dia ela não quer parar aquela brincadeira, ela quer continuar na brincadeira. E ela não quer ir no banheiro. Aí eu falo, se você for no banheiro, você vai ganhar um coração na mão. Ela vai na hora, sabe? É um artifício que eu usei e que deu muito certo. Uma dica que eu acho muito preciosa também, tá? Como próxima dica é seja amiga do xixi do cocô. Porque com o meu filho eu fiz muito errado. Eu fazia ele ter muito nojo do cocô. Tanto que hoje com 10 anos... Não hoje, vai, já faz uns 2 anos. Então quando ele tinha até 8 anos, ele tinha muito nojo do cocô. Ele não conseguia se limpar direito de tanto nojo do cocô. Porque tudo que era ruim na vida eu falava, ai, credo, cocô. Ah, cocô. Ele sentia muito nojo. Não é bom a gente sentir nojo de uma coisa que a gente faz, sabe? Isso na psicologia explica. Então com a Bela, que já é a segunda filha que a gente acerta muito mais, eu fiz ela ser amiga do cocô e do xixi. Então ela acha o máximo. Ela faz aquilo ali e a gente, tchau cocô, tchau xixi. Errou. O que você estava fazendo ali? Você fez xixi? O que você quer com a câmera? Mostrar? O xixi não precisa. Você fez ali? Dá tchau pra ele. Tchau xixi. Tchau xixi. Olha lá. É muito legal. Tem criança que de tanto nojo que tem do cocô, não faz cocô. Fica segurando aquilo dentro dela porque ela não quer que aquela nojeira saia, sabe? Então acho que ser amiga é modo de dizer, né? Mas é muito legal. A gente, ela fala, a gente dá tchau, tchau xixi, tchau cocô. Tem outras dicas que as pessoas falam, assim, uma vez que se coloca a fralda, nunca mais tira. Comigo eu fiz assim, mas eu sei que não é uma regra, mas comigo eu fiz desse jeito. Ela não fez mais à noite por conta de muita conversa, mas muita verbalização, sabe? A gente tem que parar de duvidar da capacidade de nossos filhos. Eles entendem muita coisa. Mas uma coisa que é muito importante. Calma. Cada criança tem o seu tempo. Sabia que é normal até 5 anos a criança não desfraudar? Não é o convencional, mas não é anormal, entende? Então fica calma. Não compare o seu filho com outra criança. Se o filho da sua amiga saiu com 1 ano e 8 meses, o seu pai saiu com 3 anos, qual o problema? Quando a gente tá adulta que a gente fala, oi, meu nome é Thalina Igluziano, desfraudei com 1 ano e 8 meses. Tipo, não. Então não importa. Calma. Parar de gastar com fraude é uma maravilha, mas não pressione o seu filho se ele não estiver pronto. Escrevam aqui embaixo a experiência de vocês que eu quero ler. Eu leio todos os comentários, eu do meu coração em todos os comentários de verdade, mas principalmente pra gente trocar experiência. Nesse vídeo vai ter muita gente que tá interessada no desfraude. Então conta a sua história, a sua experiência, pra gente poder aprender cada vez mais. E se você ainda não fez o desfraude e fez a partir desse vídeo, venha aqui me contar que eu vou amar saber se deu certo, se não, o que com você funcionou, o que comigo não funciona e vice-versa. Muitos beijos. Me segue no Instagram, CatarinaGluziano, pra acompanhar toda a nossa rotina e até amanhã.